observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do paráfrofo I, do art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votação, proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da deputada federal Leandre, presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, informando a realização do sétimo seminário do Marco Legal da Primeira Infância, em 12 e 13 de novembro de 2019, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e solicita sua divulgação do evento. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 1215, para o qual foi convocada a relatoria para mim. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.200, 2015, em primeiro turno de autoria dos deputados Elismar Prado e Rogério Correia, que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela Constituição, à construção de barragem e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. De autoria do deputado Elismar Prado e Rogério Correia, a proposição em epígrafo institui a política estadual de apoio à comunidade atingidas pela construção de barragem e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e Previdência, da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, examinando preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, e que concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A presidência da Assembleia Legislativa determinou a anexação da proposição ao projeto de lei nº 3.312, apresentado pelo então governador do Estado, com o arquivamento desse projeto, ao final da legislatura. A proposição em exame voltou a tramitar de forma independente. Posteriormente, por força do artigo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexadas as proposições, o projeto de lei nº 2.528, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, e o projeto de lei nº 303, de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, do qual havia sido anexado, por sua vez, ao projeto de lei nº 751, de 2019, do deputado Cleitinho Azevedo. Vem agora o projeto a esta comissão, para que seja emitido o parecer, quanto ao mérito dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Entendemos que a proposição em tela, com as alterações propostas no substitutivo nº 2, que apresentamos, configura importante avanço no campo normativo para assegurar direitos sociais da população atingido por barragem. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.200, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Vou ler. É muito grande e vai ficando. Em discussão, o relatório, o parecer, encerra-se a discussão. Os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 1.200, de 2015. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado André Quintão, que solicita a retirada de pauta dos projetos de lei nº 5.247, 5.437, de 2018, 436 e 1.034, de 2019, requerimento 3.265, 3.267, 3.275, nos termos do artigo 131 do parágrafo 1, combinado com o artigo 32, inciso III, do regimento interno. Também dos requerimentos 3.276, 3.279, 3.307, 3.308, 3.775, 2.019. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os pimpos para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.